A notícia que o Luiz se referiu a essa daqui, de olho em trocas no TSE, a defesa de Bolsonaro tenta empurrar julgamento que pode torná-lo inelegível. Advogados do ex-presidente avaliam que mudanças na composição da corte podem gerar cenário mais favorável depois do segundo semestre para análise de ação sobre o ataque às urnas eletrônicas. Reportagem aí da Mariana Muniz, lá no Jornal Globo. A defesa de Jair Bolsonaro trabalha para empurrar para o segundo semestre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na ação que apura os ataques às urnas eletrônicas feitos por ele durante uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada. O processo com maior potencial para torná-lo inelegível. Ao longo dos próximos meses haverá mudanças na composição da corte que podem beneficiar o ex-presidente. Proposta do PDT em agosto do ano passado, a ação de investigação eleitoral é considerada a mais avançada entre as 16 que tramitam na corte contra Bolsonaro. Nesse caso, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indivíduo dos meios de comunicação. Desde o ano passado, com frequência, o TSE tem aplicado derrotas a Bolsonaro por 4 votos a 3. Como o placar tem sido apertado, as alterações podem ser determinantes para a Maré virar em favor do ex-presidente. A primeira troca já ocorrerá no mês que vem. O ministro Ricardo Lewandowski, um dos magistrados mais ligados ao presidente Lula, se aposentará compulsoriamente ao completar 75 anos. Ele dará lugar a Nunes Marques, o primeiro nome indicado por Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Em maio estão previstas as chegadas e partidas que também podem beneficiar o ex-presidente. Terminarão os mandatos de Sérgio Banhos e de Carlos Horbach, integrantes do TSE da cota de juristas. Horbach, tido como juiz neutro, pode ter o mandato renovado. Banhos, cujo mandato já foi renovado, deixará a corte e abrirá espaço para uma nomeação a ser feita por Lula. A questão é essa daqui, Luiz. A nomeação é do Lula. Então, eu estou achando muito pouco provável que o Bolsonaro se livre de uma possível cassação no TSE. Eu acho muito pouco provável. Pela tradição, porém, a vaga deverá ser efetivada. Maria Cláudia Buchaneri deverá ser efetivada para Maria Cláudia Buchaneri. No momento, ela atua como substituta ao longo da disputa eleitoral de 2022. Quando atuou, ela deu decisões que desagradaram tanto Lula quanto Bolsonaro. As ações de investigação eleitoral são conduzidas pelo Corregedor-Geral, posto mais estratégico do tribunal. Hoje, ele é ocupado pelo membro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Benedito Gonçalves, que tem tomado decisões contrárias aos interesses de Bolsonaro. Ele só sairá do TSE em novembro, quando vai expirar o seu mandato. No lugar dele, entrará Raul Araújo, outro integrante do STJ. Foi Araújo quem, durante a campanha de 2022, atendeu o pedido do PL e determinou a remoção de vídeos em que Lula chamava Bolsonaro de genocida. Decisão revertida em plenário. Gonçalves tem a atuação distinta do colega na mais recente decisão que desagradou Bolsonaro. Ele determinou a inclusão no processo que pode tornar o presidente inelegível, o documento que ficou conhecido como a minuta do golpe. Apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, trata-se de um esboço de um decreto presidencial que determinaria uma intervenção no TSE para rever o resultado da eleição do ano passado. Na semana passada, representantes do ex-presidente apresentaram um recurso no STF para que o STF decida sobre a ilegalidade da decisão de se incluir o documento como prova da ação dos embaixadores. Nos bastidores do tribunal, porém, o pedido foi visto como uma estratégia protelatória da defesa com o objetivo de estender a fase processual antes que o caso seja pautado. Paralelamente, na quinta-feira, o corregedor determinou a renovação do depoimento de testemunhas sobre a ação de embaixadores, tendo em vista a inclusão da minuta encontrada com Torres, cujo depoimento foi solicitado. Com isso, uma série de novos prazos foram abertos, inclusive para a defesa do antigo presidente, que poderá solicitar novas realizações de provas. Na avaliação de interlocutores do TSE, essa medida deve estender o prazo para que o caso seja levado a plenário. Outras ações contra o Bolsonaro no TSE, por fake news, investigação por suposta rede de perfis destinados a difundir informações falsas nas redes sociais, relatório apresentado pelo PT, sustenta que havia a ação coordenada com o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro e de perfis de apoiadores da família do ex-presidente Bolsonaro. Medidas em ano eleitoral, a ação movida pelo PT questiona medidas tomadas pela gestão Bolsonaro em ano eleitoral, apontadas como abuso de poder político e econômico. São citadas, entre outras, três envolvendo o Auxílio Brasil, permissão de empréstimo consignado e antecipação do pagamento e aumento dos beneficiados. O 7 de setembro, duas investigações apuram se houve abuso de poder político e econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação durante os eventos em Brasília e no Rio de Janeiro para celebrar o bicenternário da independência do Brasil. Bolsonaro é acusado de transformar o evento em comício eleitoral. Pois é, gente. Isso também, a gente tem essas notícias aí que podem desanimar um pouco, sem dúvida nenhuma, no dia que completa aí aniversário da morte de Marielle Franco. É importante falar essa efeméride. Efeméride, para quem não sabe, no jornalismo, são aquelas notícias que é uma data especial e uma data marcante e justamente tem isso. O assassinato de Marielle Franco, que foi muito marcante no ano eleitoral do Bolsonaro, completa cinco anos. Luiz Guiglioni, mas aí, Pedrão, devemos nos preocupar ou não? O próprio canal Desmascarando disse que isso é um banho de água fria e seus comentários me parecem bem convincentes, mas seus comentários eu confio também. Acho que vou esperar um vídeo do Carlito sobre, por ser da área do direito. Acho que ele conhece as leis e talvez nem seja essa preocupação toda, não sei. Eu acho que Desmascarando... Tem um sensacionalismo também, né, Luiz? Sai essa notícia e assim, eu não vejo... Eu vejo, na verdade, assim, existe uma possibilidade do Bolsonaro tentar evitar a inergeribilidade. Ele está tentando uma manobra política. Existe juízo, existe uma possibilidade. Não estou falando que não. Mas aí, cravar que ele não vai ficar inelegível é tudo que os Bolsonaros querem que você pense. Então, é essa questão que eu acho que fica um pouco em aberto. Eu acho que aí você tem um debate que é mais complicado, mas você precisa ser tecnicamente honesto em colocar. A gente não sabe, gente. Vocês sabiam que ia estourar esse escândalo das joias? Eu não sabia. Estourou, dominou o noticiário. E é um fator em que, inclusive, pode enrascar ainda mais o Bolsonaro. Porque é crime comum, inclusive. Não adianta ele devolver o segundo estojo de joias. Ele continua num escândalo envolvendo a Receita Federal. Eu não sei. Eu acho que cada vez mais a situação dele está piorando. Entendeu? Eu não quero também ser que nem certos streamers. Eu me chateei muito com esse streamer. E eu vou externar isso porque eu tenho solidariedade ao meu amigo Carlito. O Luiz Matos, que está todo iludido com a esquerda marxista. Que é uma esquerda importante, interessante. Tem o Jones Manuel. Tem muita gente importante lá. Mas ele me solta que a esquerda radical está vencendo nas redes sociais. Sendo que o Carlito gravou um vídeo, justamente, sobre a dificuldade dos canais. E não é nem os canais de esquerda. Eu amplio o que o Carlito falou em vídeo. São os canais de notícias que estão com audiências menores. As pessoas não estão mais lendo notícia. Não estão mais se interessando pelo conteúdo de política. E aí vai lá o cara falar. Porque o Ian Neves e o João Carvalho têm meia dúzia de views. que eles estão vencendo nas redes. Não estão, gente. Estão, no máximo, mais organizados. Eu tenho um pouco de bode desse obal. Me parece muito a festa que o Mano Brown denunciou na eleição de 2018. Quando o Haddad era o candidato. Me parece muito isso. Me chateou. Eu parei de assistir os vídeos do Luiz. Debruchou aquilo lá. Sabe, esquerda atracando esquerda. Com os argumentos tirados de não sei o quê. Parece bem linguagem de marqueteiro mesmo. Parece bem esse tipo de coisa.